Família é tudo, últimos capítulos. Os netos de Frida estão a um passo de completar a missão. Como é que é? A senhora vai acabar com a missão amanhã? Mas ainda falta um meio. E Hans não vai aceitar sair perdendo nessa história. Tia, a senhora não pode acabar a missão do testamento antes do tempo. Isso seria muito injusto. Acabou, Hans. Os meus netos venceram o desafio. Hoje, mata essa desgraçada. Tchau.